E olha que legal a história da Hora da Boa Notícia de hoje, é uma história de solidariedade, de generosidade e foi surpreendente, viu? Marcelo Siqueira, de 87 anos, é ex-professor e tem como relíquia um Fusca 72. Ah, que bonitinho. Há um tempo ele precisou colocar seu tão amado carro à venda, mas, recentemente, seus ex-alunos o surpreenderam comprando o carro de volta pra ele, gente. Olha que legal. Como professor de História e Geografia da Escola Estadual Dona Carola, em Curitiba, seu Marcelo, professor, sempre foi mestre e inspiração dentro da sala de aula. Mas, fora dela, era conhecido pela sua simpatia e, claro, pelo Fusca Verde, que chamava atenção por onde passava. Sempre que alguém via o Fusquinha ali passeando pela cidade, já sabia que era o professor Marcelo que estava no volante. Eles realmente eram uma dupla inseparável. Olha, o tempo passou, as dificuldades começaram a apertar e, para o aposentado, teve que colocar o carro à venda. Desesperados com a notícia, um grupo de ex-alunos de Marcelo se reuniu depois de anos sem se ver e decidiu comprar o Fusca de volta para o professor. Parabéns, parabéns, professor, merece. Parabéns pra grande atitude, né? Você vê como são as coisas, professor aí, aposentado, passando por dificuldade, tem que vender o carro, o quanto gostava, né? Teve que vender, mas, graças a Deus, uma linda atitude. Emocionado na foto da mulher, emocionado na foto. Parabéns! Essa é a Hora da Boa Notícia, porque aqui no programa Piracicaba Agora, você também tem a Hora da Boa Notícia. A Hora da Boa Notícia